Xipalapala Info, edição 20 de abril. A malária é uma das principais causas de mortalidade em Moçambique, afetando mais crianças menores de 5 anos e mulheres grávidas. No nosso país, mulheres grávidas recebem tratamento intermitente preventivo, tipo, contra a malária durante as consultas pré-natal, a partir do segundo trimestre da gravidez. A malária ainda continua a preocupar as autoridades. Só no ano passado, foram registados 12 milhões e 300 mil casos de malária, um aumento em 20% quando comparado com o igual período do ano passado. Mais detalhes do assunto no programa Saúde e Vida desta semana. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OSHA, estima que 975 mil pessoas estejam a precisar de ajuda em Moçambique por causa dos efeitos dos ciclones e da epidemia da cólera. O documento de OSHA indica que a província da Zambésia, no centro do país, é a mais afetada, com meio milhão de pessoas atingidas. O Fundo Monetário Internacional, FMI, prevê que o crescimento na África subsaariana desacelere 3,6% antes de recuperar 2,2% em 2024. As últimas perspectivas econômicas regionais do fundo estão alinhadas à recuperação global, redução da inflação e diminuição do aperto da política monetária. Para o diretor do Departamento Africano do FMI, o crescimento na região varia de país para país e a expectativa é que países com menos recursos petrolíferos se saiam melhor. Sabia que a banana é uma das frutas mais conhecidas e consumidas em todo o mundo? Entre as frutas, a banana é uma das mais conhecidas e consumidas. Ao lado do arroz, trigo, milho, ela é um dos produtos alimentares mais produzidos. Originária do sudeste da Ásia e símbolo dos países tropicais, a banana adaptou-se muito bem a vários tipos de solos e climas, passando a ser cultivada em cerca de 130 países. Ela contém grandes quantidades de açúcar e é rica em fibras e vitaminas. E aí Obrigado.